Estamos voltando agora pra casa aqui, eu acho que vamos pra casa, são uma hora e vinte e três minutos. Passando aqui no centro, né? Deixei meu violãozinho lá na loja. A moto, como ela é leve, ela vai rapidinho, né? Geralmente o motociclete se assusta. Ele se assustou? Olha o urubu ali, esse prédio, olha aí, sim, tem urubu, olha lá, é a casa dos urubus, gente, em cima do prédio, olha lá, urubu mesmo. Olha, olha ninguém lá, urubu fica tomando conta lá. Estamos aqui no centro. Boa José Teodoro. Boa José Bonifácio. Boa José Bonifácio, saiu aqui. Quando você perguntou pra mim antes que era muito longe ou que você perguntou lá? Hoje que você perguntou, sei lá. Eu entendi que você perguntou, sim, não sei o que, lá era longe. Aí eu não entendi bem o que você falou. Boa José Bonifácio. Você perguntou onde vai? Ah, daqui tá lá, é Armando Salles, hein? Um bom nome. Armando, Avenida Armando Salles de Oliveira. Não é por quê? Por direito. Eu lembro que nessa rua aqui, ó, a Bima trabalhava na loja de calçados, lembra? Tem que ver um acidente de moto aqui. Mas você viu com a estreitinha, carro pra lá, pra cá. Carro quer passar, moto quer passar. É que ninguém gosta de esperar, né? Dois motoqueiros que passaram de uma vez só. Tem que esperar, né, mano? Olha que baixadona aqui, aí, ó. Bombada aqui, gozando. Eu vou colocar no meu velô, não corda-carrista, meu não. Pra quebrar. Aí, aí. Ó, guitarra, você toca. Ó, e foi de novo essa... Nossa, que valetona aqui, ó. Ali atrás, aqui, né? O que fizeram? É uma corda de uma nota só. Uma corda de uma nota só. Tocar violão até acabar todas as cordas. Isso fica fininha, né? Mas não fica fininha. Fininha é a Mizinha. A prima M. Olha aí, essa casa velha, o muro velho ali, ó. Dá uma pintadinha, essas casas velhas. Pinta a cara da velha. Pinta a cara da velha que fica bonita. Ó. Tá vendo essas casas velhas? Pinta a cara dessas velhas aí, dessas casas velhas. Que fica bonita. O carro velho fica bonito. Pinta o velho. O carro velho. Olha ali atrás, gente. É uma coisa bem antiga, né? A Prumar, né? Que eles fazem festa de milho. E sei lá o quê, e sei lá o quê. Olha esses coqueiros aí. Será que tem mandrová neles? Olha esses prédios aí, ó. Será que tem elevador nesses prédios aí? Ixi, olha só. Tem que descer nessa escadaria, né? Será que desceu agora? Legal? É, né? Que faz que ele é. Lá no prêmio são quatro undares, né? Aí são quantos? Oito. Restante. Tô com cinquenta e sete por cento, se não me engano, de bateria nesse celular. Não podemos descer. Tivemos que descer, lembra? Eles vão mudando, né, amor? Ah, essa rua aqui é a Avenida Vereador Davi Passarinho. É Pardal? Eu não sei. Passarinho. Terceira Rua Belo Horizonte. Nossa, quebrada. Quebrada. Nossa, meu dedo não quis me ensinar mais. Você nunca vai se consertar esse dedinho aqui, esse dedão? Ah, costuma com ele, dá umas ajustadas. Não, o problema é que dói. Não, você não doer, assim? Podia? Vai doer qualquer movimento que você faz na mão forte. Não, isso aqui, ó. Até dormindo. Até dormindo, assim, assim, fazendo bicho com a mão. O negócio... Até me acordo. Dói, esse negócio aqui. Nunca tive isso antes, não. Agora, pensei que tem bem um probleminha em você. Aí você cuida, passa, toma o seu remédio e tal, mas só cresce. Não adiantou. Nem precisa tomar pomada, nem passar remédio. Sente propenar. É antifamatório, né? Não acho que é problema de DNA, né, amor? É DNA. Olha a situação que eu faço. Credo. Tem certas coisas que você não soube. Aquela vila, Pacaibu, fica pra cá. Não sei pra cá que você foi, aquela dia ali, você foi. Ah, pra cima. Você achou de ser aonde da... Vim pra lá, né? Vim pra onde? Sem querer, você acha isso. Mas isso era Pacaibu, né? Não tem fácil. Vim pra lá, tipo, vim pra lá. Tem certas coisas que você não precisa ligar, não. Senão você ainda morre. Fica assim, apertando assim, ó. Pra ver se melhora. Hoje eu peguei um lápis, fiz uma... Tipo uma fisioterapia, com um lápis na mão. Fiquei rodando lá, aqueles lápis que é sextavado, sei lá. Fiquei assim, rodando com essa mão, né? Daqui pra frente, gente, a rua, ela chama... Seu Pedro, São Pedro, coisa... Daqui pra baixo, é Mário Levito. Mário Levito, da Tia, pra lá. Assim, né? Acho que vira a avenida, né? Acho que vira a avenida, né? Mário Levito. É bonito o saldo aqui, né? Olha o que tem aqui, ó. Tem o correio lá embaixo. Foi revitalizado, né? Isso, não. Lá embaixo, ó. Agora tá bonito aqui, ó. Seu Pedro, que lindo, olha lá. Olha, que lindo. Olha lá. Pé de banana. Olha, tem mangueira. Uau! Bonito o que é o saldo aqui, ó. Avenida Mário Levito. Olha, tem umas vacas ali. Marquinha, que legal. Tem uma roupinha ali, amor. Tem uma florida lá dentro tão bonita como a florida. Tem que dar pra ver de longe. Tem umas vacas. As vacas da vizinha, da mulher. As vacas da vizinha. Tem vaca, né? Vacas literalmente. Pinta a velha da sua casa, que ela vai ficar linda. Pinta o velho do seu carro, que vai ficar lindo. Seu carro vai ficar lindo. Pinta o seu carro, velho. Pinta o velho do seu carro. Não, fica, amor. Pinta, pinta, pinta. Muito bonita. Muito bonita. Não, não tem. Nunca mais canta esse filetro, né? Mas eu já sei porquê. Ele nem pede porque eu não sei tocar direitinho. Ele toca em mim menor. Não, acho que é só o menor, parece. Então, dele. Não sei se é tipo assim, ó. É um tom ou o relativo dele. Então, o ensino 14, que eu tô cristão, ao Deus de Abraão Louvain, ele é... Tem que tocar no tom menor. Relativo de tal nota maior. Que eu não sei explicar, né? Que eu sou leiga. O relativo de dó maior é lá menor. De ré, é si menor. Ele toca no tom lá. Uma vez toquei a Patrícia. Nossa, você mandou bem o teclado. No início, toquei uma dúvida. Ai, meu Deus, eu senti o balão ali. É um mestre. Isso aí, tá claro, que ele tá. Tá bonito, né? Tá bonito aqui, né? Tem até uns vasos, alguma coisa. Tá vendo planta aí, ó. Olha, gente. Tá parecendo uma cidade bonita, né? Não é nova, né? Olha. Olha a vez forno bonita. Olha a vez forno de laberro, né? que legal essa bebida aqui, olha esse empreendimento olha esse caminhão aqui foi uma primeira plantar mesmo ali olha ali olha as laranjinhas, amarelinho, vermelhinho e sei lá o que mais olha o olfato ali, olha ele na frente, olha ele na frente um esqueleto do mercado, gente, ali gente, pré-moldado gente, aqui vai ser um olfato, gente um mercado tipo shopping, sei lá coisa enorme, enorme, aqui na beira, na estrada aqui vendo aqui, truncamento, né, vai para São Paulo vai para São Paulo, vai para São Paraná vai para São Presidente Prudente olha aqui, do mercado olha o que é que, esse grande, hein aquele deve ser acampamento, deve ser acampamento vamos espiar lá, como que está, gente, olha lá gente, olha que bacana, novo empreendimento, minha CIS, hein que legal, ah, mas o negócio pré-moldado, tenho medo daquele negócio cair lá no teto eu tenho medo não, esse negócio pré-moldado, sabe assim? pré-moldado? pré-moldado ele é encaixado, igual ponte igual faz a estrutura, faz o esqueleto lá tem que ser bem forte, tem que ser bem forte, tem que ser bem forte tem que ser bem leve, parede mais leve, né é tipo a coluna, né, tipo a coluna do... esse local aqui é o portal do São Francisco São Francisco eu falo do seu Francisco, olha aqui o pintura não cuidou aqui, olha, verde vem aqui, olha jogado isso aí é, tá lá não sei pra que, faz um negócio desse, não põe montaram umas árvores aqui não põe, não, só pra juntar baloqueiro gente, aqui pode ter escorpião também, barata é bicho, baloqueiro que veio fazer arte aí muito perigoso, né, à noite aqui, né criança, tem família aqui, olha e viveitura, viveitura tem que cuidar aqui do portal olha aqui, olha, de novo, aqui, olha aqui mora gente, né, com seus filhos, né coisa que dá trabalho pra polícia, né olha aqui se eles arrumarem, fica bom, né se elas querem arrumar nas ruas tem uma creche, se não me engano acho que é uma escola, sei lá a gente é uma escola chegamos aqui na Avenida Teotônio Vilela, essa aqui, olha aqui tem empresa aqui tem empresa tá de manhã mas é bom tá destruindo mais essa coisa tá destruindo mais essa coisa tá destruindo mais essa coisa aqui aqui desviando desviando a vitrineira de casa nossa, quanta casa tem pra cá agora, né essa vida aqui, olha vamos ver a direita aí, olha o portal, se não se esquece olha o nome da vida, portal vamos ver você de casa no portal era apenas o portal, agora virou portaria portaria quanta casa demorou, né, amor demorou quantos anos isso aqui oxe vai formar a vila aqui, olha porta é como é que é um cara de cidade, né de vila, né esta aqui é a rua Paranaguá aqui já é Jardim Paraná se eu já passar no parque lá embaixo a gente para filmar um pouquinho eu já passei lá, tá tranquilo tá tranquilo eu nem sei se fosse por lá mas é é longe pro Flamengo é pra ir pra ali é mais perto reto de casa na rua Carana de casa é atrás não, um dia eu saí lá é só descer direto aquela outra rua lá eu saí lá lembrei também é legal, eu acho que é legalzinha um carpezinho, ó um passati velho ali um passati velho na garagem Deus guarda todos, né eu sempre penso assim a nuvem escura lá parece que choveu aqui, lembra? quando é domingo, né parece que é chove, não choveu nós somos dez três placas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez três, quatro, dez você não perguntou pra ele, né não, não, não perguntei ah, outro dia eu fui lá porque eu fui ali, chegou ele pedindo iaiando ó ó ó ó ó Obrigado.